Eita-me aqui Olai 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 Eu não quero ficar com o Pelos Olai Oh Melissa Eu não quero ficar com o Pelos Eu não quero ficar com o Pelos Bela ação com as perdonas Ai, eu estou me filhada Estou a ver-lhe Estou a ver-lhe Estou a ver-lhe Estou a ver-lhe o o o o o Como é música? Ai que gíricas! Temos até que eu estar noаш alhambulto em cima do pé e foolishness! Como é que te internaste noаш alhambulto em cima de mim? E eu sigo... Não é que ele estava aí com os peitos e assim eu e Augusto caiu. Para cima de mim! Ele está aqui! Olha a minha cabeça! Não, não! E a minha cara também! E a minha cara também! Não! E a minha cara não deu necessidade! Isso é um alegre! Eu sou a minha criança se sentia. E eu ia me empurra. Não para lá! Vou buscar a casa! E a minha cara também me foi feliz por vontade! Ai! Com nada a café! E está a verya! Tchau, tchau.